A vida é curta Mas os sonhos não são Eu rio do passado Espero o futuro Com a faca na mão Defino cada passo que dou Minhas escolhas revelam O que eu sou Eu escolho você Com todos os seus defeitos Esse jeito torto de ser Eu escolho você Destino imperfeito Todo carne, osso e confusão Não tem por que tentar justificar Se foi meu coração que decidiu por mim Mas se a escolha fosse minha Eu escolheria você Mesmo assim Eu escolho você Com todos os seus defeitos Com esse jeito torto de ser Eu escolho você Destino imperfeito Destino imperfeito Todo carne, osso, pele, boca e coração Escolho você Com todos os seus defeitos E esse jeito torto de ser Eu escolho você Destino imperfeito Todo carne, osso e confusão Eu escolho você Destino imperfeito Todo carne, osso e confusão